Vamos se apaixonar com o cicão dos teclados ao vivo Pelo nome quem chamou de amor, e a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você vivia o coração, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me via o coração, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que senti, queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou, e não deu valor nosso amor Só restou saudade e solidão, e tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender, mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você Música Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Pra quejar de novo, como antigamente Ter um recomeço do que teve fim Ao que lá eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas sorrindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abriu os olhos, me fez despertar Ninguém é cego a vida toda, podendo encerrar O nosso romance acabou, num passe de mágica Fomos personagens, dessa história trágica Fomos namorados, todos somos ex Foi muito melhor ficar sem, do que ficar com Tentar foi um erro, a cada foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho a emenda pra juras que você quebrou E o tempo não para por causa que a gente parou Eu era refém do teu corpo, você dos meus beijos Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, é falta pra queijo Estamos novamente deslitos, em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu O nosso romance acabou, num passe de mágica Fomos personagens, dessa história trágica Fomos namorados, todos somos ex Foi muito melhor ficar sem, do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho a emenda pra juras que você quebrou E o tempo não para por causa que a gente parou Eu era refém do teu corpo, você dos meus beijos Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, é falta pra queijo Estamos novamente livres em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu Chicando, chegando, sorrindo Eu já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Você sabe do que eu tô falando A gente não dá certo, mas continua tentando E quando ela bater na mesa até que ela quebrou E quando volta a lenha na fomeira ela apagou Mas eu tenho uma proposta inocente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando disso Uma recaída com você Só amor e cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor e cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Vem capitão curso, vem Eu já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Você sabe do que eu tô falando A gente não dá certo, mas continua tentando E quando ela bater na mesa até que ela quebrou E quando volta a lenha na fomeira ela apagou Mas eu tenho uma proposta inocente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor e cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor e cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor e cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Ei Imprensa Trans Alves, beleza? Beleza, sucesso! Para que termino, si tu no aguantas, vive solteiro Tu sabes que, cuando tu sasir, da en un pincel Milagro na quadra, comecei na quinta, já não dá tempo de sofrer Chamei lá dos amigos, me salvou as amigas, passou um vidriozinho pra você se arrepender Aí foi só um histório, um históriozinho, com um paredão legal e até a parezinha Foi só um histório, um históriozinho, quando tu viu a novinha, deu saudade de mim Foi só um histório, um históriozinho, com um paredão legal e até a parezinha Foi só um histório, um históriozinho, quando tu viu a novinha, deu saudade de mim Pra que termino, si tu no aguantas, vive solteiro Tu sabes que eu, cuando tu sasir, caí no pincel Milagro na quadra, comecei na quinta, já não dá tempo de sofrer Chamei lá dos amigos, me salvou as amigas, passou um vidriozinho pra você se arrepender Aí foi só um histório, um históriozinho, com um paredão legal e até a parezinha Foi só um histório, um históriozinho, com um paredão legal e até a parezinha Foi só um histório, um históriozinho, quando tu viu a novinha, deu saudade de mim Foi Ela passou na minha rua, mudou a situação de copinho mais bonito, parece meu violão Eu passei com o de cavalo e ela me olhou Queria um playboy, traz um amor valor Eu comprei uma zaquinha, minha vida melhorou Vici minha fazenda, corri pro meu amor Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quico no fazendeiro, nós vemos em fuma baileiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quico no fazendeiro, nós vemos em fuma baileiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quico no fazendeiro, nós vemos em fuma baileiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quico no fazendeiro, nós vemos em fuma baileiro Quando minha rua mudou a situação de copinho mais bonito, parece meu violão Eu passei com o de cavalo e ela me olhou Só queria um playboy, me ajuda por favor Eu comprei uma zaquinha, minha vida melhorou Vici minha fazenda, corri pro meu amor Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quico no fazendeiro, nós vemos em fuma baileiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quico no fazendeiro, nós vemos em fuma baileiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Quico no fazendeiro, nós vemos em fuma baileiro E no meu paredão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha No banco do meu carro, você não se sente mais Agora é só eu e as sobrinhas Tô aqui, lançando a voz enquanto as amigas de você Aí, com cinquenta ligações perdidas Para mim, não te quero mais Tô aqui, lançando a voz enquanto as amigas de você Aí, com cinquenta ligações perdidas Para mim, não te quero mais E no meu paredão, você não dança mais Agora é só eu e as sobrinhas No banco do meu carro, você não se sente mais Não quero mais você, gatinha Tô aqui, lançando a voz enquanto as amigas de você Aí, com cinquenta ligações perdidas Para mim, não te quero mais Tô aqui, lançando a voz enquanto as amigas de você Aí, com cinquenta ligações perdidas Para mim, não te quero mais Chico Alvim Drogou O saldo alto, o pernão tá de borda Largou a vida louca na cidade pra morar Mas eu na roça Drogou O carro importado no cavalo Tá arrinhada uns quatro pneus pela vida de gado Já passou no pelo cedo do mar A vibe dela agora é um pincel Pra quem tem rede de internet, se ela tá viciada É na rede do raqueiro, aí ó Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou provar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou dar um certo espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente pra ela um raqueirinho Trocou o salto alto pelo par de bota Pagou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Trocou o carro empobrado no cavalo Tá arrinhada uns quatro pneus pela vida de gado Já passou no pelo cheiro do mar A vibe dela agora é um pincel Pra quem tem rede de internet, se ela tá viciada É na rede do raqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou provar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Nem sei o que faço que falta no nosso ninho Vou dar de presente pra ela um chiquinhãozinho Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse a Deus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me ajudou Me enganou demais Mame amor como eu te amei Esquece por favor Nada mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me enganou assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse a Deus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me avisar Que você só me avisou Que você só me avisou Me enganou demais Não te quero Não te quero Você só me avisou Você só me avisou Todo esse tempo me enganou Não te quero 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 Essa versão dos chicanos teclados Especialmente pra minha esposa Andressa Lopes Meu amor A idade Eu sou louco com você Vem, vamos viver a vida Não há tempo pra perder Não vou deixar Nosso amor Acabar Nossa história de amor É um sonho Que não pode acabar Todo mundo sabe Que eu vivo por ti Já passamos momentos difíceis Eu morrendo em meu Todo esse tempo Quem sofreu fui eu Sou pensando em ti 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 Meu amor Ainda te amo Eu sou louco com você Vem, vamos viver a vida Não há tempo pra perder Não há tempo pra perder Não vou deixar Nosso amor acabar Nossa história de amor Nossa história de amor É um sonho Que não deve acabar Todo mundo sabe Que eu vivo por ti Já passamos momentos difíceis O amor reviveu Todo esse tempo Todo esse tempo Quem sofreu fui eu Eu estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Primeiramente, guarde suas armas Desanimação que é tanto a tuas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem milhão, hoje não tem mista Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva, nada, carinha, só com o bestou todo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se de umas facas e escas procurando cor São dois corações, escutando tem umas fotos Você com raiva, nada, carinha, só com o bestou todo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se de umas facas e escas procurando corações Descultando tem umas fotos Primeiramente, guarde suas armas Desanimação que é tanto a tuas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica Sei que tô correndo dessa briga Hoje não tem milhão, hoje não tem mista Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva, nada, carinha, só com o bestou todo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se de umas facas e escas procurando corações São dois corações, escutando tem umas fotos São dois corações, escutando tem umas fotos Você com raiva, nada, carinha, só com o bestou todo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se de umas facas e escas procurando corações São dois corações, escutando tem umas fotos Eita! E aço doce! Essa aqui é a minha senhora Essa aqui é a minha senhora A minha senhora Há uma chance pra gente se encontrar Há uma ponte pra nações de algum lugar Quando um homem e mulher se tornam no olhar Dá uma força que o separe Dá uma porta grande e nós vai ter que abrir Dá um beijo que ninguém vai impedir Não vai, quando um homem e mulher se tornam no olhar Dá uma força que o separe Dá uma instação, pode entender que eu tô na contramão Você, pra poder ser Olha só você, que se pode inventar o amor Dá uma chance da gente se encontrar Oh, ah Dá uma ponte pra danções em algum lugar Oh, ah Quando um homem e mulher se tornam no olhar Dá uma força que o separe Dá uma porta grande e nós vai ter que abrir Oh, vai Dá um beijo que ninguém vai impedir Não vai, quando um homem e mulher se tornam no olhar Não vai, quando um homem e mulher se tornam no olhar Não vai, quando um homem e mulher se tornam no olhar Pra você seguir, sem limite pra sonhar Pois é só um assim, que se pode inventar o amor O nosso senha, mas se você vai gostar Que zero tá rolando e não pode parar Passar a roça é assim Segura minha boca e você volta pra lá Você dança assim comigo Vem pra mim no teu tecido Para comigo pra valer Só eu e você Vai dançando assim pra mim Se joga assim pra mim Vamos juntos se amengar O pincel vai bombar Vai dançando assim pra mim Se joga assim pra mim Vamos Alô, Ilha! Oh! O pincel vai bombar Vem comigo O trouxão só é mais e você vai gostar O pinceiro tá rolando e não pode parar Vai ser na roça é assim Segura minha boca e você volta pra mim Mas assim comigo Vem de maguinho do tecido Baira comigo pra valer Só eu e você Baira só dança pra mim Se só dança pra mim Vamos juntos O pinceiro vai bombar Vai lançando assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos O pinceiro vai bombar Mais uma vez O pinceiro tá rolando e não pode parar Vai ser na roça é assim Segura minha boca e você volta pra mim Se dança assim comigo Vem de ladinho que é destino Baira comigo pra valer Só eu e você Só eu e você Baira só dança pra mim Se joga no passe Vamos juntos Vamos juntos Chamegar O pinceiro vai bombar Chica Love Eita moçada Obrigado Sei que não Nossa história De amor eu sei Não acabou E sei que sem querer Pagoei você Mas quem chorou foi eu Vou não escutar O meu coração Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugir Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Que amor de verdade Minha cara metade É você E o meu amor O trapa solenize Briguei até comigo Pra não te perder Hoje eu te amo Minha almazena é você Meu patrão Mauro É brinco seco hoje Eu te amo Minha almazena é você Sem você Sem você querer E eu magoei Tanto você Não soube escutar No meu coração Nem o meu amor Não vou Não vou imaginar Que pudesse amar Davi Produções ao vivo Fiquei com medo e fugir Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você E o meu amor O trapa solenize Briguei até comigo Pra não te perder Pois eu te amo Minha almazena é você Pois eu te amo Minha almazena é você Minha almazena é você Amém. 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 Amém.